O que? Eu sou o Vlad Oliver. Bom, eu queria mostrar para vocês, é o primeiro render, o first render aqui, render, view render, aqui está ela, vejam que eu estou com alguns defeitinhos que estão relacionados, acredito eu, ao problema do, como é o nome desse negócio aqui, dos luminantes, vejam, os luminantes não estão bons. O que aconteceu aqui? Eu tive problemas, muito provavelmente, vejam, essa é a primeira vez que eu estou fazendo um render cycles, nossa Raze, eu acho que a Raze é o personagem principal desse nosso projeto, apesar dela contracenar com a Tracy, é ela que vai dar o tom, a dinâmica e o acabamento do projeto, então, eu até confesso a vocês que me surpreendi quando eu vi o primeiro render, porque ela tem uma certa dose de realismo, vejam, isso aqui ainda está ruim, esses artefatos aqui, muito provavelmente estão acontecendo em função dos objetos iridescentes, a gente vai ter que dar um jeito, vai ter que dar uma diminuída nessa tralha, bom, essa é a primeira coisa. A segunda é a seguinte, bom, por que essa Tracy, por que essa Raze, vejam, essa Raze, como eu expliquei para vocês, essa aqui é a Raze do nosso amigo Faye, essa aqui é a Raze do nosso amigo Brian Z, elas são idênticas, mas elas têm problemas de rigagem, e eu queria aproveitar esta rigagem, esta aqui, ok, que é uma rigagem mais interessante em termos de trabalho de animação, embora ela não tenha FQ, isso aqui é muito complicado, cara, item, deixa eu ver, tool, veja, eu tenho, eu até me lembro que deve existir um jeito, item, deixa eu ver aqui, tool, create, eu não me lembro direito agora, tool, mas eu acho que tem um jeito até você, object pose mode, deixa eu ver, veja, tem um auto IKey aqui, ele pode criar um, eu não sei direito isso aqui, falta a gente estudar, ok, mas o que acontece aqui, é que ele é um, este é um, o esqueleto de FQ, vou até tirar esse auto IKey aqui, ele está de orelha, né, e como um esqueleto de, deixa eu ver, rotate X, aqui não, né, que está aqui, rotate X, é, isso aqui, seleciona mais do que eu devia, rotate X, aqui, está selecionando a mão, eu vou precisar aprender como funciona esse, esse, esse render, e provavelmente eu far, esse render, esse rig, e provavelmente eu farei alguns ajustes, é, ou a gente pode até, é, dar uma rigagem diferente para ela, essa rigagem, ela funciona especificamente para o game, ok, é, na verdade nem é essa, eu acho que é aquela outra do nosso amigo, é aquela cheia de linhas aqui na cara, né, então ela não vai funcionar assim, bom, eu queria ir por partes, como eu expliquei para vocês, primeiro o material, depois o próprio personagem, no entanto, eu estou atacando direto o personagem, porque eu preciso que, é, preciso começar a entender, ele tem um não ticável aqui, isso aqui é uma tralha, porque não te deixa operar, e você nunca vai saber quando que você está, pof, aqui, quando que você está com os teus, é, enfim, né, teus objetos funcionais ou não, vejam, eu tentei com Cycles, vamos, 512, GPU, computer, denoising, é, ativado, vamos tentar agora com o EV, vamos colocar isso aqui para 128, só para a gente testar, aqui tem bloom, etc, etc, render, render image, lá vamos nós, render image, vamos ver o que acontece, essa é a ideia, cara, veja, primeiro render, e ela, tudo leva a crer que ela é um render de, aqui ó, que eu não tenho artifacts, ok, tudo leva a crer que ela é um render de EV, ok, é, está muito bom isso aqui, se eu passar isso aqui para os mesmos 512, que eu fiz, é, vamos dar o render image novamente, e nós vamos comparar, demora um pouco mais, ok, mas eu acho que está muito bom, opa, está respondendo aqui, agora você respondeu, vejam só, a qualidade desse render, cara, está muito bom, ele tem bloom aqui, o bloom, provavelmente o bloom do Cycles, eu vou precisar, vou dar um save as aqui, isso aqui, raise promo mais, raise 2, save image, bom, isso aqui já demonstra que nós estamos no caminho, é, me, confesso a vocês que me espantou, cadê, staff raise, raise promo aqui, me espantou a qualidade de ambos os renders, no entanto, no entanto, o Cycles é melhor, indefinidamente, né, cara, vejam só, aqui, Cycles, aqui, vejam só, cara, nem sei dizer para vocês o que está funcionando, porque esse aqui, esse está escuro, né, essa, isso aqui do render, do render, é, vejam só, está funcionando muito, muito bem, né, bom, é isso, eu queria mostrar para vocês o first render, ok, é, ainda não sei dizer se isso aqui é Cycles ou é Eve, mas vou tentar descobrir, para isso eu vou precisar ativar o bloom em algum lugar que eu não sei onde é, porque o bloom aqui não aparece do mesmo jeito, bom, o que vocês estão vendo aqui, a gente, aos poucos, isso aqui já foi uma mão na roda, né, cara, porque, afinal, eu pude, é, customizar direito, etc, etc, uma das coisas que provavelmente eu farei é separar esses objetos, ok, porque o luminante, é, talvez, é, ele funcione melhor com tudo separado, bom, por enquanto, é o que temos para agora, e é o que está funcionando no momento, ok, por enquanto é isso aí, nos vemos no próximo vídeo, ah, tem mais uma coisa, deixa eu ver, eu estou no 7 e 3, uma das possibilidades aqui, como eu expliquei para vocês, é a seguinte, object, vamos clicar nela, object, edit mode, eu não tenho nem como, é, nem como, ajustar isso de uma forma diferente, mas eu viri aqui, vejam só, aqui, eu tenho que tirar o olho e a íris, o olho e a íris, ctrl L, vejam, delete, face, puff, aqui está ela, sem olho e sem íris, ah, cara, por que você fez isso? Porque no outro, vejam, essa aqui é a última forma, este olhinho aqui, este olhinho como eu mostrei para vocês, aqui, deixa eu ver, vamos tentar no modeling para a gente entender, object mode, vejam, quando ela dá umas esgarçadas, esse olho red 1 aqui, eu vou dar um ctrl C, vou copiá-lo, e vou levá-lo para o meu estúdio, object mode, ctrl V, aqui está o olhinho, ok, esse olhinho, nós temos um problema, eu deveria ter antes de, vamos dar um 3 aqui, não, um, ctrl 1, antes de apagar isso aqui, eu deveria ter feito V, solid, deixa eu ver, solid, vamos ver aqui, eu deveria ter feito a coisa certa, também é caro, porque eu vou dar um rotate V, rotate V aqui, ok, como é que eu vou saber onde que ele vai estar, uma vez que eu apaguei o olho dela no original, não devia ter apagado o G, aqui, bom, eu sei, G, Y, X, eu sei que é só uma questão de altura aqui, né, não é só de altura, vem cá, 1, 3, isso aqui vai atrapalhar um bocado, essa maldita dessa câmera aqui, com esse troço preto aqui, é um nojo, né, G, Y, aqui, cara, uma hora eu vou fazer isso certo, aqui, vamos ver, é G, X, um pouquinho mais para frente, aqui no limite, ok, e vamos ver o que acontece, Z, material preview, aqui, acontece que ela tem, deixa eu ver, estão no cycles, né, e esse olho aqui, eu acho que ele é um olho de Eve, vamos tentar no cycles mesmo, bom, o que acontece aqui, eu vou fazer uma trambicagem, por enquanto, depois me corrijam quando eu tiver errado, né, esse objeto aqui, ele tem essas dimensões, a gente vai ver onde ele tá, deixa eu ver, item, é, caspa e tal, vamos fazer o seguinte, só me, só me resta isso, né, como ela tem um olho aqui, eu vou, a princípio, para não deixar ela sem olho, vou dar um mirro, mas isso não tá correto, cara, cadê o mirro aqui, mirro, clicar nela aqui, puff, já foi melhor, né, Y, X, Z, cara, não consigo, não consigo ativar esse mirro aqui, ele foi para onde? Bom, vamos tirar isso aqui daqui, não, custa, né, vamos pegar de novo isso aqui, shift D, eu até prefiro, X, Y, eu até prefiro colocar, vou colocar isso aqui, a mão aqui, e nós já estamos em 11 em alguma coisa, render, render, mas para a gente ver, como será, como será nossa amiguinha, como será o amanhã, como será nossa amiguinha com o olho de vrido, ou seja, um olho diferente, onde é que você tá, minha filha? Bom, é, quando grava, dá dificuldade aqui, eu vou dar uma parada, quando a gente terminar, terminou. Bem, como vocês podem ver, nossa, veja, ainda estou com problemas, mas depois eu vou ter que resolver esses problemas de vazamento, né, tá vazando o luminante, e tá dando artefatos aqui, mas vejam só o olho dessa menina, meu amigo, eu acho que isso aqui já me dá um alento. Uma das possibilidades também seria a seguinte, vamos lá, então, só para a gente finalizar, uma file 6S, vejam, ela vai se chamar 02, 02 Studio AF, ok? Então, eu já sei que eu tenho, depois eu vou ter opções, na verdade, para trabalhar aqui. Uma das coisas que eu queria fazer, então, vamos dar um zero aqui, para a gente ver, e vamos fazer uma última coisa, que é, vamos entrar no view da câmera Q, ok? Ah, cara, realmente, aqui, vamos puxar ela aqui para frente, bem para a frentona, e vamos trocar de render, o render vai passar a ser eave, render, render image, mas vamos ver o que acontece. Bom, com o eave, como vocês podem ver, o olho dela não funciona, é um olho de cycles, ok? Então, nós vamos precisar levar todas essas coisas em consideração, vamos dar um 256 aqui, que ninguém é de ferro, render, render image, e esta aqui é a última visualização aqui, está cara, olha isso, olha esse acabamento, ela tem subsurface scattering, eu vou precisar corrigir só o, em última análise, e só o, os, os luminantes, que vejam, está dando arte, sabe, isso daqui, mas fora isso, ah, cara, está muito do bom, ok, amigos, por enquanto é isso aí, nos vemos no próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.